Na novela Renascença, José Inocêncio é torturado, leva tiro e sofre ataque de boi na primeira semana. Assim que chega na região de Ilhé, José Inocêncio vai entrando pela mata até se deparar com um enorme jequitibá, o maior que viu em toda sua vida. Abismado, aquela maravilha, ele tira o seu facão, enterra os pés da árvore e diz Com sua permissão, jequitibá, rei aqui, que eu hei de ficar aqui aos pés e a sua sombra, eu vou plantar o meu destino e a minha vida. Então José Inocêncio, profere as seguintes palavras Enquanto meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu, nem você, haveremos de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrer. Logo depois, ele é surpreendido por alguns jagunços. Os homens acreditam que José Inocêncio invadiu aquela região. Veio invadir terra, veia, não foi? Tu tá amando de quem? Eu não tô amando de ninguém, diz José Inocêncio. Mas é em vão. Cruéis, os jagunços decretam o que vão fazer. Vamos arrancar aí os bagos dele fora. Os homens penduram José Inocêncio de cabeça para baixo, tiram a roupa dele e com um punhal depelam José Inocêncio. Eu o deixo em carne viva. Depois de ser deixado ali para morrer, Inocêncio grita Alguém me mate, pelo amor de Deus. Alguém acabe com esse sofrimento. Meu Deus, eu vim de tão longe para acabar assim. Alguém me mate, pelo amor de Deus. De repente, um rosto desconhecido se aproxima e se apresenta como Rashid, aviviado. José Inocêncio implora para o homem. Me mata, amigo. Me faça essa caridade. Eu não aguento mais tanto sofrimento. E aí? Vocês vão acompanhar aí a novembra renascer? É a Promete, hein? Deixa aí nos comentários. Se quiser ficar amigadinho em tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.